Bom rapaziada, começamos o vídeo, vou surpreender minha namorada com esse som aqui, cadê a música aqui rapaz? Achou Ela deve estar me esperando já ali, em algum canto ali Bom rapaziada, vim buscar minha namorada aí como sempre né Olha o Douglas Alencar lá no posto E é isso rapaziada, vamos mostrar essa música pra ela aqui Ela nem viu ainda essa música É surpresa, é surpresa, novidade, vamos passar no centro causando ali também Vê se não tem polícia ali né É, é boiado Se não, eu tô no bico Vamos mostrar essa música rapaziada Eu toquei um pedacinho aqui, ela nem reparou Vamos ver o que ela vai achar dessa batida O outro ali tá desde aquela hora lá atrás conversando com o outro Meu, vai na casa um do outro Pra que conversar na rua? Fica na rua conversando troco, entendeu Então é isso, bora soltar essa aqui Que ela, não sei se ela vai curtir né Vamos ver Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando Rabetou Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogar Devagar Bota a mão no chão O FOP vai te dar catunca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Será que causa ou não causa? Pesadão, todo mundo olha O FOP vai te dar catunca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, 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 botar A gente é doemenca O que você sabe que é doemca Deje Peace Bota a mão no chão Não pede Esses vermelhos Mas o que você sabe É o que você sabe Bota a mão no chão O FOP vai te dar catunca Tá gostoso Bota a mão no chão O que você quer Vai te botar com pressão Bota, bota, com pressão Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuncadão Catuncadão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão A menina tá até dançando Aqui ó, do lado, viu? Tá gostosão Sarrar na peça de montão Foi no baile de pás E essa aqui é a gravizão, hein? Rapaz do céu Será que os caras vêm atrás de mim? Não, né? Vai saber, né? Deixa eu achar aqui outra música Eu baixei Essa aqui é a pancada também Eu vi Eu vi O meu chão do Gustavo Lima Os fracos nos criticam Os fortes andam com nós Eu vi O que é? Equipe, os de best É isso aí rapazada, causando aqui geral no centro um louco aqui, acho que é lugar de estacionamento na rua, e é isso aí, espero que vocês gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta aí, algum outro tipo de conteúdo que o filme está trazendo novo aqui para vocês, beleza? E é nóis, tamo junto, falou, fui, até o próximo vídeo, fui!